Primeiro-Ministro, discutimos hoje questões de economia e ainda bem que o Governo confirma que cumprirá o compromisso assinado sobre o aumento do salário mínimo nacional e discutimos questões de Estado. E eu queria começar por uma resposta que acho que é devida a este Parlamento e a este país. Queria que me dissesse, Sr. Primeiro-Ministro, se fez queixa judicial, como é devido, contra o gravíssimo crime de espionagem política de que foi alvo nos últimos meses.